Como é que é das merdas do YouTube? Vamos agora aqui ao perguntas e respostas 9. Qual é o teu signo Stripes? Na verdade, tudo o que é com signos e astrologia é normalmente horrível, mas o meu signo é uma coisa que é bastante importante para mim, porque quando eu era pequenino havia um desenho animado chamado Cavaleiros do Zodíaco, e pronto, eles pegavam nos símbolos do Zodíaco, e havia um que era o Bué da Forte, que era o Guerrador, que era o Leão, e era mesmo tipo Powerful, por isso eu gosto do Edson Leão. Olá Stripes, tenho 12 anos, achas uma boa idade para começar a fazer vídeos? Nunca existe a idade certa para começar a fazer vídeos de YouTube, mas o que é preciso é estar num nível de maturidade já um pouco desenvolvido, para uma pessoa não cair nas tentações de... sei lá, às vezes uma pessoa cede perante a pressão da internet e faz coisas que mais tarde se vai arrepender, depois ainda há os haters, e não sei se tens uma autoestima suficientemente forte para conseguires lidar com o haters, mas tens que ter, é uma coisa que um gajo que quando vem para a net precisa de perceber que vai haver muita gente a dizer mal das coisas dele e que nós só temos que cagar nisso. Qual é a tua letra favorita, Stripes? Não existe nenhuma explicação, para além de ser a inicial do meu nome, mas eu gosto muito da letra M, porque para além de ser o meu nome também é simétrica, mas também há outras, tipo o H, o H também é um nome fixe, o nome não é uma letra, o X... Não, estou a brincar, as letras para mim são todas iguais. Gostas de Yu-Gi-Oh? Eu acredito no coração das cartas, invoque-te no número 5 de espadas. Não gostava muito de Yu-Gi-Oh porque eles lutavam com cartas e não lutavam com punhos. Oh boy, então estás a falar de hip-hop e não falas de dialema? Boy, não gostas de dialema? Vou-vos-lhe-se sincero, eu não gosto muito de dialema, gosto de alguns sons, mas eu gosto muito, é do mundo sozinho, acho que eu já tenho duas mixtapes, se não me engano, a que eu tenho, não sei como é que se chama, é muito fixe, por isso procurem, eu acho que é melhor que dialema. Qual foi a coisa mais parva e mais divertida que tu já fizeste? Uma vez eu estava a chegar à netação, eu andei na netação, eu sei, muito gay, e vi um miúdo, assim, que era mais novo que eu, mas que me fez lembrar um amigo meu que eu vi muitas vezes, que era o Dinis, com quem eu me metia várias vezes e blá blá blá. E então o miúdo gostava de entrar na porta da cidade universitária e eu cheguei lá, Mãe que é, Dinis? E mandei-lhe assim uma palmada nas costas gigante e depois quando o miúdo se virou para mim quase a chorar eu percebi que não era ele. E nesse precisamento, depois dessa parvoiça toda, aconteceu a graça que foi eu começar-me a rir à frente dele por ter percebido que não era a mesma pessoa. Distraio-se, tens algum medo? Isto é uma boa pergunta, porque há muita gente que não sabe isto, pessoas que me conhecem intimamente e amigos meus, mas a verdade é que eu tenho três fobias, assim, que não fazem muito sentido. A primeira é, tenho fobia de sangue, vocês já sabem que eu parti a cabeça porque vi sangue no meu dedo e desmaiei e bati com a cabeça no chão. Tenho um vídeo sobre isso no meu primeiro canal. O meu segundo medo é medo de espaços fechados. Claustrofóbico. E o último é, eu sou uma beca germofóbico no que toca em relação à minha comida. Quando as pessoas tocam na minha comida e eu estou a comer tipo um prato qualquer de almoço ou jantar num restaurante ou assim e alguém que toca na minha comida, já aconteceu algumas vezes eu mandar essa comida para dentro da cozinha e a pessoa que tocou ter que me pegar um prato novo. E eu não sei porque é que faço isto, mas já não toquem na minha comida. As são as tuas sobremesas favoritas? Sem dúvida o petit gâteau é assim aquele bolo que eu nunca he de conseguir resistir. Qual é o teu maior sonho? No fundo o meu maior sonho era que toda a gente vivesse em paz, que é aquilo que eu desejo sempre no final dos meus vídeos, pelo menos no primeiro canal. Aqui já me tomo um bocadinho a cagar para a paz. Isto ficou estranho agora. Moço do Cabreste perguntam-me o que é que eu achava do MCB Tite. Vamos ver na descrição o que é que é o MCB Tite. Stripes, achas que a Europa vai arrebentar com o Euro? Isso é daquelas perguntas que nunca ninguém vai conseguir responder porque ninguém sabe adivinhar o futuro e ninguém sabe prever exatamente como é que vão controlar os mercados e coisas assim. Mas já, eu acho que não vai durar muito tempo. Mas acredito que qualquer dia, daqui a muitos milénios, o mundo tenha toda a mesma moeda. Por isso, se calhar, o Euro vai voltar, mas não se chama de Euro. E não transformas. Qual é o teu pior vício? Eu acho que é quando alguém está a dizer uma coisa com que eu não concordo. Pode ser, tipo assim, na mesa ao lado do café. Eu tenho sempre aqui um bichinho que me faz falar e chamar a atenção a outra pessoa, do género não pode estar a dizer isso. Mas esse vício já se tornou várias vezes perigoso. O que é que tu achas do Justin Bieber? O que é que tu achas do Justin Bieber? Agora, a minha irmã está viciada em Justin Bieber e acontece que ela está vidrada em profundos do Justin Bieber, filmes do Justin Bieber, CDs do Justin Bieber, CDs de músicas de Natal do Justin Bieber, talheres do Justin Bieber, comida do Justin Bieber. E eu já lhe expliquei que Bieber, em inglês, pode significar vagina. E ela não acredita em mim. E é isso que eu acho dele. Eu vou presumir que isto é uma rapariga a fazer-me esta pergunta. Porque todos os rapazes, quando estão na cama à noite e não conseguem deixar de pensar numa rapariga, só há uma coisa que eles fazem. E todos nós sabemos o que é que estamos a falar, não é? Yeah? Tu sabes o que eu estou a falar. Yeah! Se o Tommy & Jerry é um cíbrer de mus, porque é que quando vão à praia, os gajos veem-se de fato bem. Tommy & Jerry é um gato e um rato, respectivamente, e eles estão sempre a tentar matar-se com explosivos e facas e metralhadoras e coisas assim. Por isso, não me interessa muito bem porque é que eles se tivessem bem para a praia. É mais do género, o que é que um fez à mãe do outro para aquela coisa acontecer tão agressivamente? Strauss, os teus pais veem os teus vídeos? Bom, se há uma maneira de saber isso, pai, mãe, se estão a ver este vídeo... Estou a brincar. Eles não veem os meus vídeos. A minha mãe, porque eu não gosto que ela veja vídeos com muitos palavrões. E o meu pai, porque... Pela milionésima vez, sai a pergunta quais são as tuas mangás favoritas? E... Eu já te mostro. Como vocês podem ver aqui, One Piece, Naruto, Bleach, Fairy Tale, Fullmetal Alchemist são provavelmente aquelas que eu mais gosto, entre mil e uma outras, mas... Eu já falei disso em outros vídeos mesmo. Stripes, se preparaste o vídeo, preparei sim, senhora. Tenho aqui as vossas perguntinhas. Para ver o que eu registrei. São um preto e verso. Depois, construí aqui... Esta estrutura impressionante de... Olha, vocês ali. Isto é para eu conseguir ver o que é que dá na imagem. Ah, se eu fizer assim... Ok, lindo. Consigo me ver. Porque estou a olhar para o espaço. Pronto. Construí aqui isto. Deixei a minha janela aberta para ter a luz boa. E pronto. Muito bem, pessoal. O vídeo já chegou ao fim. Deixem as vossas perguntas na zona dos comentários aí em baixo. Tenham aí uma lista de reprodução com as restantes perguntas e respostas. Mantenham-se atualizados. E... Peace.